O que tem sido dito e os principais conceitos que têm sido dados para a criptomoeda nas principais instituições e organizações internacionais é que é uma representação digital de valor ou de direitos, que pode ser transferida e armazenada eletronicamente, recorrendo a tecnologias de registro distribuído, como a blockchain. Portanto, decifrando um bocadinho este conceito, representação digital de valor ou de direitos, basicamente, as criptomoedas têm aqui um exemplo do que é uma blockchain, informaticamente, e basicamente as criptomoedas são representações digitais, ou seja, são a informação digital que está em cada um destes blocos de informação. Portanto, normalmente são unidades numéricas que representam algum valor. Também pode estar qualquer tipo de informação, portanto, uma criptomoeda pode ser várias coisas, e daí os perigos aqui também de entrarem em regimes regulados sem os próprios criadores dessas criptomoedas saberem. Daí haver também algum perigo de litígios, que é o que tem acontecido muito, sobretudo nos Estados Unidos e na América. E, basicamente, estes valores são transferidos entre diferentes participantes desta rede. Esta rede que é baseada nestas tecnologias de registro distribuído, como a blockchain, que é a mais conhecida. Mas, basicamente, estas tecnologias, como a blockchain, distinguem-se das outras por duas questões essenciais. A primeira, o facto de serem imutáveis, ou seja, se estão codificadas ou utilizam criptografia para que a informação não seja alterada. Ou seja, há aqui códigos que necessitam de ser cifrados para que se chegue à informação que está em cada um dos blocos. Códigos estes que são muito difíceis de serem atacados. Daí o nome também, criptomoeda, por utilizar criptografia. E, basicamente, o facto, a segunda questão é o facto da informação estar disponível em toda a rede, de forma simultânea, entre todos os participantes. Ou seja, não há ninguém que controle a informação que está em cada um dos blocos. A informação vai sendo alterada de bloco para bloco, através de uma alteração acordada por todos os participantes. Este acordo é delineado normalmente por mecanismos de consenso, ou seja, por exemplo, já ouviram falar de mineração ou de outros processos que realmente permitem que haja um acordo na rede para haver uma certa alteração. Isto permite, então, que não haja aqui entidades centrais, como está aqui na figura da direita. Normalmente o que temos com transferências de dinheiro é a utilização aqui de um banco que verifica a informação e que é transferida. E o que consegue a blockchain e estas tecnologias de registro distribuído é que estas transferências se processem todas sem uma entidade central. Portanto, houve aqui esta tecnologia que foi delineada e que permite a transferência de valor sem qualquer intermediário. Sobretudo, também, um problema que veio resolver é o problema de duplo gasto. Ou seja, normalmente, digitalmente, quando é transferido algum fecheiro ou alguma informação, essa informação pode ser facilmente copiada. Como temos um Microsoft Word, um fecheiro de Microsoft Word, um fecheiro de Microsoft Excel e pode ser facilmente copiado e, portanto, a mesma informação ser repetida. Isto no dinheiro, claro que é um enorme problema, se pudermos repetir o mesmo valor de dinheiro. E o que sucede é que, normalmente, nas transferências digitais de dinheiro, são os bancos que realmente validam essa informação e que evitam que haja aqui qualquer repetição de valores. Na blockchain, permite-se, então, que haja transferências de criptomoedas sem que haja essa repetição de valor. Deixo aqui também um link, este anders.com-blockchain, para experimentarem e para verem mais ou menos como é que funciona a blockchain, porque ele permite fazer um simulacro destes blocos e da informação que é passada de um bloco para o outro, através destes códigos criptográficos. Portanto, é um bom demonstrador para perceberem também como é que funciona esta tecnologia. Mas, basicamente, para ver aqui alguns elementos históricos, realmente a Bitcoin, que já foi aqui falada, foi a primeira criptomoeda e é a mais conhecida. Foi criada em 2009. Houve um paper, um documento que retratou a criação de Bitcoin feita em 2008, mas, realmente, a primeira transferência de Bitcoin foi feita em 2009. O seu criador, que não é conhecido, pretendeu que fosse uma rede centralizada de pagamentos, portanto, que resolvesse este problema duplo gasto e permitisse que houvesse aqui uma cadeia de valor e a utilização deste ativo, que é a Bitcoin, para pagamentos digitais. A linguagem scripta que eu utilizo, porque é uma linguagem computacional que é difícil de replicar, daí ser uma rede um pouco fechada, não se permitindo utilizar para muitos outros fins, a não ser, realmente, esta utilização como pagamento ou como investimento. Outro marco histórico aqui na vida das criptomoedas foi a criação da Ethereum, criada em 2014, porque realmente permitiu que houvesse aplicações informáticas nestas redes como a blockchain que permitissem utilizar e facilitar muito a criação de outras criptomoedas, portanto, democratizou-se, assim dizendo, a criação de criptomoedas, aqui a diferença técnica é a utilização de uma linguagem mais universal e, portanto, a Solidity, que permitiu realmente a qualquer pessoa com conhecimentos informáticos mínimos em relação à blockchain, permitiu que eles criassem a sua própria criptomoeda e, portanto, houve uma multiplicação destes ativos, hoje temos mais de 3 mil tipos de criptomoedas e, portanto, temos aqui uma vasta escolha e também um vasto lastro de perigo, porque temos muitos tipos de investimento e muitos difíceis de decifrar, por serem tantos e por não sabermos muito bem de onde é que vem. Quem os cria e como é que a informação é disponibilizada. Desta forma, venho a falar um bocadinho dos riscos, porque houve este crescimento não só da criação de criptomoedas, como também de investimento. Tem-se visto cada vez mais um interesse, e sobretudo dos jovens, que é o que estamos aqui sobretudo a apontar. Vemos o estudo da SEMVEM, notou que houve um aumento de investimento nos jovens, é cerca do dobro das pessoas com mais de 25 anos. Portanto, as pessoas com menos de 25 anos já estão a investir cerca de 4% dos seus poupanças neste tipo de criptoativos, isto em média, e o resto das pessoas cerca de 2%. Portanto, ainda são números muito reduzidos, mas os números tendem a aumentar e têm-se destacado, sobretudo nestas camadas mais jovens, nas populações mais jovens, e portanto, sendo difícil evitar que se invistam, não há aqui tendências privacionistas que são muito difíceis, e por vezes também contraproducentes, acabam por ser a melhor remédio, ser informar os jovens para o que é que são criptomoedas, e sobretudo para os seus riscos de investimento, para se também investirem nestes tipos de ativos, o crescimento deste crescimento destes tipos de ativos tem sido exponencial em todo o mundo, portanto é um bocado difícil de evitar, os jovens interessam-se por tecnologia, e por projetos tecnológicos, e portanto, informar os jovens sobre estes riscos é essencial, e portanto começo a destacar aqui alguns riscos que para nós foram determinados como essenciais. Primeiro, o risco de liquidez... João, peço desculpa, eu pedi a hora que avançasse mais rapidamente conseguir também, porque estamos a entrar já no último quarto hora. Sim, sim, com certeza. Então, rapidamente, vou só referir os riscos e explicar-me muito rapidamente. O risco de liquidez, há criptomoedas que não conseguem ter aqui negociação nas plataformas, portanto são vendidas uma vez pelo seu oferente inicial, e depois não se consegue encontrar uma plataforma onde vender essas criptomoedas, e portanto haver um grande risco de perda desse valor. Portanto, também é perda parcial ou totalidade dos montantes investidos, os investimentos não estão garantidos, não há qualquer sistema de imunização dos investidores. A informação muitas vezes é deficiente e não há qualquer garantia nem há qualquer regulação sobre a informação que é disponibilizada, e portanto muitas vezes pode ser omissa ou incompleta e pouco clara, dificultando portanto a percepção dos investidores em relação ao que é que estão a investir. O risco de fraude, ao haver aqui um desconhecimento sobre o que é que são criptomoedas e sobre os seus projetos, podem, como aqui muitos já falaram, o efeito manado levar a que muitos investidores sejam defraudados. A insistência, portanto, também de regulamentação. As criptomoedas que não caiam, então em nenhum regime, como os valores imobiliários estão, como se me permitem a expressão, ou Deus dará, e portanto há aqui riscos que se acrescem devido a esta falta de supervisão, e portanto estas entidades basicamente podem realmente prestar informação errada, podem defraudar os investidores e não haver consequências, ou serem muito difíceis essas consequências, porque como aqui o risco a seguir, muitas delas, muitas entidades que criam criptomoedas não estão assediadas em Portugal, plataformas também de troca de criptomoedas que não estão assediadas em Portugal, e portanto a competência de autoridades nacionais e mesmo do Ministério Público e da Polícia, também será muito difícil, se realmente é difícil identificar a localização do quem vende criptomoedas. A formação dos preços também das criptomoedas está ligada ao risco a seguir, que é o da volatilidade, os preços baseiam-se sobretudo na procura e na oferta, e portanto são muito volatas, e temos visto também nos redes sociais, comunicações que fazem disparar, comunicações de pessoas muito influentes, que fazem disparar os preços ou fazem cair os preços por uma mera frase e numa questão de segundos. Portanto isto é um investimento que de um momento para o outro pode-se perder, e dessa forma convém estar muito atento e ter toda a informação antes de investir, sobretudo neste tipo de investimentos de elevado risco, como as criptomoedas. Portanto, por último, falar aqui destes três, o risco de arranqueamento de capitais, como a identificação é difícil, pode haver aqui atividades ilícitas, o risco de experimentação ou de inovação, sobretudo pelos projetos serem de pequenas empresas e de empresas de startups, que com pouca informação e de elevado risco, portanto, normalmente as empresas de alta tecnologia também podem muito facilmente falhar, e portanto, ou não atingir o objetivo que pretendem. Portanto, também aqui há um elevado risco, sobretudo para esta tecnologia que está subjacente, e a risca de perda do código de acesso. Aqui não há aquele, esqueceu-se da palavra passe, portanto, aqui não há uma entidade central que permita recuperar os códigos, que as chaves para aceder às contas de criptomoedas, portanto, muito facilmente se pode aqui perder todo o investimento que se fez em criptomoedas, simplesmente por se perder o código de acesso a elas.